Recentemente descobrimos que na verdade o Luffy não comeu uma Paramécia e sim uma Zona Mítica. Mas e se o Luffy não tivesse comido essa fruta, qual seria a melhor fruta pra ele? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos comentar 10 poderes que facilmente seriam ou caberiam com o Luffy dentro do mundo de One Piece. E eu já quero que vocês comentem as suas ideias e porquê aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. A gente já tem outros vídeos falando sobre poderes pra outros Mugiwaras, pro Sop e pro Zoro, e vocês podem assistir esse vídeo no final desse vídeo aqui. Então é importante que você assista esse vídeo até o final. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de começar eu preciso dizer que eu não vou escolher só as frutas mais fortes e dar pro Luffy. Ah, pega aqui a fruta mais forte que ela caberia com você. Não, não vai ser assim. Mas eu vou pegar as que fazem mais sentido pra quem é o Luffy ou pra como o Luffy é. E quais poderiam ser exploradas ao máximo, utilizando sua imaginação, ou sua forma genial de lutar, utilizando seu poder. Pra começar nós teríamos a Beriberinomi. Uma fruta do tipo Panamésia que permitiria ao Luffy se transformar ou transformar o seu corpo em esferas. Por mais que essa fruta pareça ser fraca nas mãos do seu usuário atual, nas mãos do Luffy se tornaria bem forte ou muito forte. Ah, mas por que não a Barabara-Nomi do Buggy, que parece uma fruta melhor? Simples. Porque o Luffy não é do tipo que luta contra inimigos que são usuários de lâminas. Ele mais luta contra inimigos porradeiros, inimigos que vão no socão. Então a Beriberinomi seria uma ótima fruta pra ele, que permitiria ao Luffy se tornar imune a ataques físicos. E aí ele transformaria o seu corpo em esferas e também poderia controlá-las em uma área do espaço. E assim atacar os seus inimigos de diversas direções. Além de várias outras técnicas que ele poderia ter ou poderia desenvolver com a sua imaginação. A próxima que caberia muito bem com ele seria a Bukibukinomi. Uma fruta do tipo para a messia que permite ao seu usuário se transformar ou transformar o seu corpo em vários tipos de armas à sua escolha. Essa fruta entra aqui porque vários dos ataques que o Luffy usa geralmente são batizados com nome de armas ou fazem referência a isso. Inclusive o seu pistol é uma alusão a um tiro de pistola. Então com essa fruta ele poderia muito bem transformar a alegoria em realidade. Se transformando em todo tipo de arma à sua escolha para atacar os seus inimigos. Inclusive ganhando invulnerabilidade ao se transformar em uma arma. Já que todo o dano recebido pelas armas que a BB5 se transforma não refletem diretamente no seu corpo. E ela só precisa juntar as partes quebradas mais uma vez e remontar o seu corpo de novo. Essa fruta seria um sonho para o Luffy e um meio para usar toda a sua imaginação e criar até novas armas e novos usos. Mais uma seria a Bari Bari no Mi. Uma fruta do tipo para a Messia que permite ao seu usuário conjurar barreiras que até o momento são impenetráveis dentro de One Piece. Até mesmo para os maiores usuários de Haki do Armamento e Haki do Rei. Esse poder seria um ótimo para o Luffy porque daria uma defesa absoluta. Ao mesmo tempo que um poder ofensivo absurdo nos momentos em que ele precisar atacar. Além disso essa barreira pode ser moldada em várias formas assim como o usuário quiser. Inclusive esse é um ponto onde o Luffy poderia usar toda a sua imaginação para criar, sei lá, uma armadura parecida com o Luffy Champion lá em Pell Down. Ou então prender o seu inimigo em uma barreira para lutar num x1 com ele sem que ele fuja. Ou que ele tente atacar outros Mugiwaras. Além de inúmeros usos para a imaginação fértil do Luffy. Ele poderia utilizar muito bem um Akuma no Mi bem forte ou bem apelona. Seguindo nós temos a Fudifud no Mi. Sim, eu sei que a pronúncia pode não ser a certa, mas se eu pronunciar da maneira certa a desmonetização bateria aqui no canal. Então vou pronunciar dessa outra forma para não ocorrer problema. No caso essa fruta permite ao seu usuário criar tinta do seu corpo por algum meio. E tudo desenhado com essa tinta ganha forma física real. A gente soube o quão apelona essa fruta pode ser quando o Kanjiro mostrou seu verdadeiro talento para o desenho. Criando inúmeras formas perfeitas, majestosas e poderosas. Inclusive uma cópia idêntica do Oden e todas as suas características. Essa seria uma ótima fruta para o Luffy porque a gente sabe o quanto ele gosta de desenhar. E o quão talentoso ele é. Então lutar usando coisas criadas a partir da sua mente seria uma ótima maneira, uma maneira genial de utilizar toda a sua imaginação. A gente até poderia imaginar que os desenhos com a mão esquerda ou mão ruim do Kanjiro seriam mais ou menos como os desenhos que o Luffy faria com esse poder. Na verdade seria até pior, mas ao mesmo tempo seria maravilhoso de ver. Agora é uma ótima hora para você já deixar aquele likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Já comenta aqui embaixo qual Akuma no Mi você acha que seria melhor para o Luffy na sua opinião. E como eu falei nós temos outros vídeos falando das melhores frutas para o Sop e para o Zoro também. Se você quiser assistir esse vídeo eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. Mais uma é a Mushi Mushi no Mi modelo Kabuto Mushi, uma Zoan. Quem lê One Piece sabe o quanto Luffy ama besouros. Ele cresceu brincando com eles e sabe o nome de todos os que aparecem em sua frente. Então a ótima Zoan para ele seria a do Kabuto Mushi. Uma fruta que permitiria ele se transformar parcial ou completamente nesse animal. Inclusive ganhando mais dois pares de braços, um chifre avantajado e um par de asas que permitiria o voo. Além de várias outras capacidades e poderes desse inseto que ele poderia ter e ainda não foram mostradas. Então se fosse para o Luffy ter uma outra Zoan com toda certeza seria essa. E ele adoraria se tornar um besouro Kabuto e disputar força com seus inimigos. Agora se fosse para dar uma Akuma no Mi do tipo Logia para o Luffy, eu só consigo imaginar a Numa Numa no Mi Fruta do Pântano. Uma única que daria ao Luffy a capacidade de brincar e inventar coisas novas com seu poder. Os demais me parecem mais genéricos por se tratarem de elementos mais comuns. Mas ao mesmo tempo que também são muito fortes, coisa que não combinaria muito com o Luffy. No caso da Numa Numa no Mi, o Luffy poderia criar, controlar e se transformar em pântano de maneira indefinida. Ainda mais com a capacidade de criar pântanos infinitos, com a capacidade de armazenar coisas e pessoas pelo tempo que ele quiser, de maneira indefinida também. O principal uso desse poder para o Luffy seria ter um estoque gigantesco de comida para sempre poder encher o bucho. Mas também permitiria brincar com formas e usos do seu poder em batalha que o Karibou geralmente não usa. Outra que faz bastante sentido com o Luffy seria a Baku Baku no Mi. Uma paramécia que trabalharia muito bem com uma das maiores características do Luffy. Que nesse caso é comer. Com essa fruta, o Luffy poderia comer objetos e coisas inorgânicas e assim assimilar tudo isso ao seu corpo para criar armas e formas dependendo do material ingerido. Usando sua inteligência, ele poderia comer objetos determinados e combiná-los em diversos tipos de formas e armas. Então esse poder poderia caber muito bem com o Luffy, que viraria um glutão tanto de comida orgânica quanto inorgânica também. Ainda mais quando ele se perde em uma ilha e está sozinho, também não tem comida disponível ou Sanji não está lá para fazer um rango. Mas o maior perigo seria o desaparecer de diversas ilhas do nada. Elas desapareceram por quê? Porque foram comidas pelo Luffy. Mais um e nós temos a Motimot no Mi, fruta do Katakuri, que é quase como um elemento superior a Gomu Gomu no Mi. Porque quase tudo que o Luffy faz, ele consegue fazer maior e mais forte. Além de inúmeros outros poderes que essa fruta dá ao seu usuário. Essa é uma Akuma no Mi do tipo para a Messi especial, que só é especial ou não é uma Logia, porque tem todas as características de uma Logia, mas não é um elemento natural. Então ele pode criar, controlar e se transformar no Mochi à vontade. Se o Luffy tivesse esse poder, poderia recriar os seus ataques de uma forma muito maior e muito mais forte do que com sua fruta atual. Ele poderia criar punhos duas ou três vezes maiores do que cria normalmente no Guia Third. Poderia criar mãos e pés extras, ao invés de só criar projeções ao atacar rápido os seus inimigos. E ainda teria um despertar apelão. Além de poder se tornar intangível e também usar o Haki da Observação Avançado para prever os golpes do seu inimigo e assim moldar o seu corpo como o Katakuri faz. Além de inúmeras novas técnicas e invenções que só o Luffy poderia ter ou inventar com a sua genialidade em batalha. A próxima é uma Akuma no Mi que a gente ainda nem sabe o nome, mas que combinaria perfeitamente com o Luffy. Nesse caso, a fruta do Uruji. Até onde a gente sabe, ela é capaz de transformar todo o dano recebido em crescimento muscular e poder físico. Tornando seu usuário extremamente forte e gigantesco. Como nós sabemos, o Luffy é porradeiro e apanha muito, mas muito mesmo em todas as suas batalhas ao longo de toda a sua jornada. E se ele tivesse essa fruta, poderia transformar tudo isso em poder bruto. Mas essas são uma das características desse poder. Como ela não foi apresentada formalmente e o Oda ainda não trabalhou com o Uruji, pode ser que existam inúmeras capacidades que nós não sabemos e o Luffy poderia utilizar. Além de meios inteligentes que ele poderia desenvolver com a sua imaginação. Para fechar essa lista, não poderia ser outra senão a Kukoku Kukonomi a fruta da comida. Uma paramécia que dá ao seu usuário a capacidade de transformar qualquer coisa inanimada em comida de diversos tipos e assim poder comer. Essa fruta seria um ótimo poder para o Luffy porque ele poderia comer até pedras se ele estivesse com fome e o Sanji não estivesse por perto. Um detalhe é que mesmo comendo coisas deliciosas feitas com esse poder, ainda assim não seria uma comida melhor que a preparada pelo Sanji. Por isso ele só usaria esse poder em batalha de formas engraçadas ou quando estivesse sozinho e com fome. Eu teria medo se o Luffy tivesse esse poder porque haveriam diversas ocorrências de ilhas inteiras desaparecendo ou sendo literalmente devoradas por um monstro esfomeado. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual a melhor Akuma no Mi para o Luffy na sua opinião e porquê. E qual outro personagem ou outro Mugiwara poderia ganhar um vídeo parecido com esse com outras frutas? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Como eu falei, nós temos vários outros vídeos falando sobre Akuma no Mi aqui no canal, inclusive dos outros Mugiwars. E se você quiser assistir, eu vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois vídeos para você assistir. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!